Novas testemunhas rompem um silêncio de sete meses e revelam detalhes da noite do assassinato da atriz Daniela Pérez. O goleiro Zex volta à seleção e pode jogar no amistoso contra o México. Um vídeo denúncia mostra o ritual de terror imposto aos novos soldados da TN em Brasília. Pesquisadores revelam como evitar o mal do berço, um problema que provoca a morte repentina de bebês. Veja daqui a pouco no Jornal Nacional. Obrigado.